Boa noite! Passei para te desejar uma noite abençoada, uma noite de paz, uma noite cheia da graça de Deus, da presença do Espírito Santo, que Ele te envolva todos os dias, que você possa sentir esse calor deste amigo íntimo e inseparável que é o nosso Espírito Santo. Fica com Deus! Beijos!